Hoje eu vou te mostrar como preparar a receita de uma torta de frigideira sensacional, economiza gás e tem um resultado, gente, espetacular para o lanche, jantar, café da manhã. Eu sou a Tata Medeiros, vem comigo que eu vou te mostrar como preparar essa delícia. Eu vou começar preparando o recheio, colocando aqui em uma panela aquecida um pouco de óleo, dois dentes de alho e vou esperar esse alho dar uma leve dourada. Enquanto isso, já vai me contando de que cidade você está me assistindo preparar essa receita. Eu adoro saber. Vou acrescentar meia cebola ralada e aí mexo mais um pouco até que essa cebola comece a murchar. Eu vou estar utilizando 350 gramas de carne moída para esse recheio. Coloco ela junto aqui com alho e cebola e vou dar uma fritada nessa carne. E para a carne ficar soltinha, gente, sabe aquela carne soltinha que sempre você vê e não sabe como deixar? Tem que fazer isso aqui, ó. Tem que ir mexendo, dando umas batidinhas nela enquanto ela frita, porque assim ela não frita embolado para ficar só aqueles pedações espalhados. Então, vai fritando, mexendo e dando sempre uma batidinha nela. Fiquei fazendo assim por pelo menos uns 5 minutos. Agora é só temperar essa carne. Vou colocar aqui páprica defumada. Também acrescento chimichurri, que dá uma pitada de sabor a mais na carne. Sal. E aí misturo para agregar o tempero em toda essa carne. Acrescento um pouco de colorau para dar uma cor também. Coloco meio tomate. Também vou colocar milho verde. Estou usando meia lata, pode ser a gosto. 3 colheres de sopa de molho de tomate. E aí é só misturar bastante. Para agregar mais sabor, acrescento cheiro verde. Pode ser só cebolinha, só quente ou só salsa. Você que vai ficar ao seu critério. E para finalizar, uma xícara de água. Dou uma misturadinha de leve. Vou experimentar para ver se é necessário mais algum temperinho. Para mim precisa de um pouco de sal. Coloco aqui mais uma pitadinha de sal. Dou uma misturada. Vou tampar e deixar cozinhando por 10 minutos. Ou até reduzir esse caldo e ficar desse jeito aqui. Vou dar uma passada com a colher. Para vocês verem que não tem praticamente nada de caldo. E aí está um recheio bem úmido. Já posso desligar o fogo. Deixando ela esfriar aqui reservada. E enquanto isso, vou para o liquidificador preparar a massa. Colocando 4 ovos. 300 ml de leite. 60 ml de óleo. Uma pitada de sal. Vou deixar liquidificar por pelo menos 1 minuto. Tira a tampa do liquidificador. E enquanto vai batendo. Eu vou colocando aos poucos. 2 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. E para finalizar essa massa que é VaptVupt. É só colocar o fermento químico. E bater por só mais 10 segundos. Com a massa pronta. Volto lá para o fogão. Tenho aqui uma frigideira grossa. De 24 centímetros. Mesmo com a frigideira sendo grossa. Eu ainda coloco uma grade do fogão sobre a outra. Com o fogo ainda desligado. Unto essa frigideira com bastante manteiga. Coloco metade da massa aqui sobre ela. Eu ralei 50 gramas de queijo mussarela. Vou colocar metade aqui em cima da massa. E espalhar todo o recheio de carne moída aqui. Vou tentar evitar na verdade. Que esse recheio vá para as pontas ali. Para a borda. Perto da panela. Sabe? Para evitar que grude. E se grudar aí vai dar aquela queimadinha. Então deixa o espaço. Para quando colocar o restante da massa. Essa massa cobrir a carne. E também as bordas ali. Junto o restante do queijo mussarela. Aqui por cima da carne. Para melhorar a situação. E cubro com o restante da massa que estava no liquidificador. Olha só gente. Que coisa fácil. Lembrando que eu ainda não liguei o fogo. Vou ligar agora em fogo bem baixinho. Tampar essa panela. E vou deixar assando por entre 20 e 25 minutos. Mesmo que leve esse tempo para assar. Gasta menos gás do que no forno. Vejam que ela vai assando. Da borda para o meio. Aqui no meio ainda está meio molhadinho. Já se passaram 15 minutos. Agora depois que eu levantei aqui. Agora sim. Passaram 22 minutos. Vou passar a faca aqui na lateral. Para eu ver como é que está. Está começando a dourar também a lateral. E aí eu falto um pouquinho aqui no meio. Deixo por mais 3 minutos. Agora sim gente. Posso fazer o teste do palito ou da faca. Vou pegar uma faquinha aqui ó. Olha como é que saiu limpinho. Posso desligar o fogo. Porque a minha torta está assada. Eu não quis virar ela ao contrário. Porque para mim já está no ponto. Se você quiser pode colocar ela no prato. Virar essa parte que ficou para cima para baixo. Para dourar mais. Mas como fiz o teste. Ela está assadinha. Olha a perfeição que saiu. Que coisa linda. Se estiver dando água na boca. Compartilhe com amigos e familiares. Desenformei aqui para vocês verem o lado de fora. Como é que ficou. Que realmente não queima. Lembrando que tem que ser em uma frigideira grossa. Para dar certo desse jeito. E aí eu vou ficar me deliciando até acabar. Se gostou. É só se inscrever no canal para mais receitas. Tchau. Tchau. Tchau.